Eu acho que não é o caso, eu acho que a gente vai ter tantas coisas para fazer, tem o novo regime fiscal, essa semana que vamos entrar vamos discutir vários projetos relativos às mulheres, discutir as condições de trabalho das mulheres no Brasil, a diferenciação salarial, que é uma coisa muito grave, homens ganham mais que mulheres fazendo as mesmas funções, nós precisamos começar a corrigir isso no Brasil, então tem tanta coisa importante, eu acho que a Polícia Federal, com as suas equipes de investigação, o Ministério Público Federal também disse que vai investigar, vamos ver o que eles apresentam, evidentemente eles vão fazer esse processo e eu acho que a gente não precisa criar uma CPI para verificar esse fato que ocorreu. Se houver uma omissão da Polícia Federal, a Polícia Federal não realizar a investigação a contento, aí eu acho que é o caso de se abrir uma CPI, mas por enquanto eu acho que a gente tem quem faça essa investigação de uma forma bastante efetiva.